Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 4 de maio. São 3 horas e 30 minutos. A partir de agora, eu atualizo algumas das principais notícias do dia. O relator do processo de impeachment, o senador Antônio Anastasia, apresenta nesta quarta-feira o parecer sobre a continuidade ou não do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo Anastasia, a Operação Lava Jato será um dos temas abordados no documento, o que levantou reclamações de governistas. A votação do parecer pela comissão está prevista para esta sexta-feira, sendo encaminhada em seguida para o plenário, onde será decidido se haverá ou não abertura do processo. E o Campus Coração Eucarístico da PUC-Minas recebe mais uma edição da Feira de Economia Solidária e também a segunda edição do seminário com a mesma temática. E é para lá que a gente vai para saber mais informações com Matheus Teixeira. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Cooperação e solidariedade. Pode até parecer difícil pensar em uma economia assim, mas estes são sinônimos da economia solidária. Eu vou conversar com o professor Flávio Constantino. Boa tarde, professor. Afinal de contas, o que é a economia solidária? Olha, é um movimento sócio-democrático que busca, em primeiro lugar, resgatar a valorização do trabalho humano e se colocar também como alternativa esses modos de produção que são excludentes, que acabam gerando desemprego e desigualdade. Então é uma alternativa para aquelas pessoas que buscam a inclusão social, a mobilidade e bem-estar. E diante do atual cenário econômico brasileiro, quais são as perspectivas para a economia solidária? Olha, o movimento, na verdade, ele nasce justamente desse caráter de crise no mercado de trabalho, como agora a gente está vivenciando. Então, qual seria a proposta? Aquelas pessoas que, por alguma razão, não têm as características que são exigidas para o seu mercado de trabalho, talvez mais competitivo, têm que um espaço, desde que elas valorizem, como eu coloquei, o trabalho, a igualdade e a participação. E essa é uma grande diferença. Se na empresa capitalista você tem o predomínio da heterogestão, aqui não. Aqui é a ideia da autogestão, o compartilhamento dos ganhos e dos benefícios e também do próprio trabalho. Ok, professor. Muito obrigado. E segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, são mais de 275 mil pessoas atendidas em mais de 11 mil iniciativas solidárias. Matheus Teixeira, para o giro. Muito obrigado, Matheus. E a segunda edição do Seminário Econômico Popular Solidária termina hoje, mas a feira continua até o próximo dia 7. Durante a semana, a exposição fica aberta de 9 da manhã às 9 da noite. Já no sábado, termina mais cedo, às 1 da tarde. E após a polêmica envolvendo o projeto de lei que proíbe os supermercados e hipermercados de Belo Horizonte de abrirem aos domingos, a Câmara Municipal decidiu consultar a população sobre a proposta. A votação acontece pela internet e deve durar pelos próximos 43 dias. Os interessados devem acessar o site cmbh.mg.gov.br. E este giro fica por aqui, mas a gente volta já já com as informações sobre esportes. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus